Oi minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui agora no quarto de Dudu, como vocês sabem, Dudu vai começar o ano letivo dele, ele vai estudar e a gente já foi, comprou o material e eu esqueci de levar o celular. Muitas meninas falaram pra mim, Carlinha, reparte esse momento com a gente, grava pra gente, mas eu acabei esquecendo e não levei o celular. Então eu tô aqui com todo o material dele, deixa eu pegar aqui mãe, a mochila que ele não larga, olha só a mochilinha que ele não larga, é o carro vermelho, né mamãe? Então tá aqui, ele fica brincando com essa mochila, o material tá todo aqui dentro também, então assim, é as rodas mamãe? Ó, rodas! Então, vai brincar. Então assim gente, Dudu tá muito apegado com essa mochila, ele deixou as outras pra ficar com essa droga. Pera aí mãe, vem falar pastinhas. Fala, oi titia, eu vou pra escola. Você vai pra escola mãe? Sim ou não? Vai não, né? Ele tava falando pra mim que não ia pra escola. Então vamos lá. O que? Você quer falar também mãe? Gente. É? Você quer também? Pera aí. Ai, ai. Eu não vou conseguir ficar falando com você no meu quarto não, a gente vai ter que cortar o cabelo, né mãe? Foi pra escola. Porque não pode não. Vai que vende a escola com piolho. Né mãe? Ih mãe. Opa! Vamos descer. Oi! Então gente, é o seguinte, eu tô aqui no quarto do lado agora, porque a gente vai ter uma mudança. Eu vou fazer um móvel aqui pro quarto dele. Quase! Lembra que quando eu fiz a reforma aqui do quarto, o pessoal estranhou, porque não tinha uma mesa, porque não tinha uma escrivaninha, porque não tinha nada disso aqui no quarto de Dudu. Você perguntou também se Dudu não tinha muitos brinquedos, porque não tinha uma brinquedoteca dentro do quarto dele e tal. Aí, né, esse negócio gerou uma repercussão, um burburinho, que as pessoas imaginam assim, que a criança que tem muito brinquedo, ela é mais amada do que a criança que não tem muito brinquedo. Gente, Eduardo, eu compro os brinquedos pra ele, aqui tá, por exemplo, aqui é o brinquedo da Fisher Price. E aqui tá o lápis, sem ponta. O que que ele vai escolher? O lápis! Então, assim, gente, eu comprei vários brinquedos pra Eduardo e ele sempre queria as coisas menos improváveis. Então, eu parei de comprar brinquedo pra ele, ele começou a quebrar a maioria, e eu deixei pra comprar brinquedo mais caro, essas coisas, quando o Eduardo tivesse mais autonomia pra brincar. Então, assim, tem muito brinquedo espalhado pelo quarto, tem muita coisinha. Aqui, ó, fica no quarto dele, fica no meu quarto, fica espalhado pela casa toda. Então, assim, só não aparece, a gente mostra aqui, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente mostra as coisas tudo montadinho, tudo bonitinho. Mas não quer dizer que a realidade da gente seja essa a realidade. Então, assim, eu parei de comprar brinquedo pra Eduardo, porque eu tava gastando demais, comprando muito brinquedo, e Eduardo não estava brincando. Então, Tic Tac instalou. Vamos parar, vamos deixar o Eduardo seguir os caminhos dele, brincar com a tampa da panela, brincar com um pedaço de pau, com uma bola de meia, essas coisas. Então, eu deixei o Eduardo ficar feliz com as coisas que ele estava gostando no momento. Agora, eu vou começar a preparar o quarto dele pra ser o partinho dos estudos, e não mais uma brinquedoteca. Já que aqui em casa é bem pequenininho, e a gente tem brinquedoteca aqui no condomínio, ele sai pra brincar, brinca lá. Vai ter brinquedoteca também na escola, então não tem necessidade de eu encher aqui em casa, só de brinquedos, só isso e daquilo, né, gente? Porque já tem brinquedos falhados pra qualquer lugar onde ele vai. Aqui no condomínio também tem brinquedoteca. Então, o intuito desse vídeo hoje é mostrar pra vocês o meu projeto, né? Deixa eu mostrar aqui. Se rir, já sabe. Olha só, o meu projeto... Eu acho que vai ser pra baixo, vai? Ah, não. Aqui. Aqui vai ser a escrivaninha. Reparem que as pernas estão voando aqui. Esquece essas pernas, essas pernas não existem. Então, eu vou fazer uma escrivaninha igual a essa, duas prateleiras aqui em cima. Vou colocar uns nichos aqui pra colocar lápis. Eu não desenhei porque eu esqueci. Vou fazer aqui, ó, onde vai ficar essa parte aberta aqui. Vai ficar a cadeira de Dudu. E aqui, lápis, caderno, essas coisas aqui arrumadinhas. A gente sabe que não vai ficar arrumado, né? Porque ele não vai deixar. Então, essa parte aqui, gente, dessa portinha, vai ser onde ele vai chegar da escola e vai guardar a mochila. Desse outro lado aqui, eu vou colocar nichos, organizadores, pra colocar algumas coisas que a professora for mandando pra cá, né? É, colocar também... O que, mãe? Colocar também algumas coisas que tem aqui no quarto dele. Sei lá, o que que eu vou fazer pra colocar aqui. Não sei se eu vou colocar um cesto organizador aqui, não sei. E aqui vai ter a cadeirinha, como eu já falei. Gente, outra coisa... Gente, outra coisa que eu quero fazer aqui no quarto de Eduardo também é que, assim, ele gosta muito de árvore. Então, Eduardo, toda vez que vê uma árvore, ele quer subir, ou ele quer pegar, ou ele quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Então, eu tava acompanhando, é... No Pinterest, algumas inspirações de quarto que tem árvore. Gente, fica a coisa mais linda. Nossa, meu Deus. Então, assim, eu vou tentar também fazer uma árvore aqui pro quarto de Dudu, e no mato, caçar o galho pra poder comprar as folhagens, pra colocar, pra colar nele tudo. Já, eu já tenho aqui, vou ver se vai dar pra aproveitar aqui, se não ficar grande demais. E vou dar uma repaginadazinha, enquanto eu não faço aqui a escrivaninha dele. Então, vai ter a árvore, vai ter aqui a cabeceira logo. Hoje eu vou tentar dar uma arrumada aqui, uma organizada nesse quarto, pra ver se eu consigo fazer logo essa árvore. All in your space is where I wanna be Here in this room, what did you do? I just can't get enough Too caught up in your love I've been trying to forget But you won't let me Something in my brain wants you I've been hanging by myself Asking for help Vamos lá, gente. Partiu fazer a árvore. Peguei esse galho aqui, mas eu vou diminuir ele bastante. Eu vou deixar ele só com o do meio. Vou tirar os dois da ponta aqui, porque senão vai ficar muito grande lá pro quarto de Dudu, vai ficar bacana esquisito. Se fosse pra um ambiente maior, até que eu deixaria. Mas agora eu vou tirar. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, minha gente, ó. Foi essas florzinhas aqui que eu comprei. As mais baratas da loja e mesmo assim R$9,75. Tinha umas lá de R$7,00 e pouco, mas eu não me agradei muito, não. Então eu quis pegar, nem que fosse assim artificial, mas com efeito mais natural possível, né? Porque eu não gosto de fazer uma coisa pra ficar com aquela cara de muito artificial, não. Aí eu peguei ela nesse tom de verde mais amarelado e nesse tom de verde mais esbranquiçado, assim. Porque se eu não tivesse feito essa mistura, não iria dar. Então a cola já tá aqui, ó. Esquentando. Olha só. E eu acho que vai ficar muito bom. Deixa eu chegar perto ali pra mostrar, pra ver como é que vai ficar nos tufinhos aqui. Ai, minha gente. E como que eu já tô gostando? Meu Deus do céu. Meu filho vai ter uma árvore pra ele, gente. Ele é apaixonado por árvore. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Eu vou pegar um banco também pra me subir, porque ela é alta. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Eu vou botar nos tufinhos pra... Pra colar. Eu vou separar de quatro em quatro tufinhos pra colocar. Eu acho que vai ficar lindo. E assim ficou pronto. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá. 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 Maria, que linda, linda mesmo, viu? Ai, gente, eu tô muito apaixonada, muito encantada. Não deu pra eu fazer a cabeceira também, não deu pra eu arrumar o quarto, não deu pra fazer nada. Essa árvore aqui me consumiu cinco horas da minha tarde. Eu comecei a fazer ela, ia dar uma hora, e olha a hora que eu estou aqui, gente. Quase sete horas, e eu tô aqui, né, fazendo a árvore. Deixa eu ver que hora é essa aqui, pra falar a hora exata pra vocês. Pera aí. Já são seis e meia, minha gente. Nem parece, né? O sol lá fora ainda tá, entre nuvens, ainda tá se pondo. Olha isso. Chegar perto aqui pra vocês virem, ó. Foi tudo coladinho, como vocês viram aí. E eu tentei fazer o máximo, assim, pra não ficar grosseiro a colagem das hastes. Olha isso. Ai, gente, eu tô muito apaixonada dessa árvore, ficou linda demais. Ó, o potinho vai ser esse aí. Mas eu ainda vou fazer com que ela fique atrás do móvel que vai ter. Então, ela vai ficar lá atrás do móvel, tá? Não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou tentar fazer. Que eu acho que vai ficar bem, bem mais... Sei lá, ela vai se sobressair mais quando tiver o móvel aqui, né? Então, é isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa árvore aqui. Carla deu uma sumida do canal, mas é como eu falei, né? A gente vai ter vídeos aqui, não vai ser todos os dias. Então, eu já estipulei, né? Vai ter vídeo quarta, quinta, sexta. E se der, vai ter um no sábado, tá, gente? Então, assim, eu não quero mais postar vídeo nem no domingo, nem na segunda e nem na terça. Eu sei que isso, pra mim, não é muito legal, porque eu tô recém-criada de canal, né? Meu canal ainda é um bebezinho. Mas a gente precisa ter mais conteúdo de qualidade do que quantidade, né? Então, assim, vai ter vídeos aqui pra vocês quarta, quinta, sexta. E sábado vai ser um vídeo de bônus se eu conseguir fazer, tá, minha gente? Então, é isso aí, olha só. Que coisa linda. Eu tô apaixonada demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho